Agora vamos dar um exemplo de uma outra coisa. Tá bom. Eu vou fazer uma faxina. Eu não vou perguntar pra mulher, e aí, você tá aqui há muitos anos, sua casa aqui, quanto tempo você fez sua casa? Ótimo, cheguei lá na casa da cliente, normalmente você não chega do nada na casa. Ou alguém indicou, ou alguém recomendou, relacionamento. Então você vai chegar na casa da pessoa, isso é uma das abordagens, tá? Gente, eu não vou dar aqui o treinamento de vendas que tem mais de 20 horas, né? Mas pensar o seguinte, cheguei lá, oi Paulo, tudo bem? Prazer, eu sou a Alessandra. A Andréia que me recomendou pra chegar aqui na tua casa. Olha, eu tô muito feliz. Pra gente começar, pra eu te passar um estimate, pra quem não sabe o que é o estimate, é um orçamento, pra que eu possa fazer um estimate, você pode me levar pra gente fazer um tour na sua casa? Porque aí eu vou. Conforme você vai fazendo o tour, você vai já de olho na gravidade da casa. Gravidade do problema. Você já vai olhando. Dentro disso, você fala assim, Paulo, você já tinha alguém que fazia limpeza na tua casa? Ou é a primeira vez que você tá contratando? Porque você já começa a ter uma ideia, se ele tem o hábito de contratar. Porque é um serviço que ele vai contratar, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal. E às vezes ele fala, não é a primeira vez. Ou, ah, eu tinha uma pessoa. Então digamos que você falha, ah, tinha uma pessoa que limpava a minha casa. Por três meses, depois ela ficou ruim, aquela casa é assim, a casa três meses a gente troca, vai reciclando. Começa bem, faz... Esse menino aqui já limpa a casa do descampo, você sabe que é verdade. E, Paulo, o que que aconteceu? Você tá buscando uma nova pessoa que limpa a sua casa. O que que você visualiza que seja coisas boas pra pessoa que vem limpar a tua casa? Se você pudesse me dar algumas dicas. Coisas boas pra ela ou pra mim? Pra você. Pra mim? É. O que que você espera? Que limpe igual desde que você, quando você chegar hoje a primeira vez, daqui três meses ele tem a mesma qualidade. Tá ok, então... Então ele precisa ficar apontando, com a exemplo, traz a porta, em cima da porta, traz a porta, onde você acha que meu olho não vê, meu olho vê. Entendi. Perceba que ele tem uma dor referente a um antigo serviço. Eu fiz uma pergunta, já sei onde tá a dor dele. Isso é, eu já tô conectando a questão emocional dele. Porque que ele deixou de comprar com uma outra pessoa, deixou de consumir o produto de limpeza. Feito esse tour, você vai... Claro, tem... Pra quem trabalha com limpeza, vai saber tamanho da casa. Quantos quartos. Quantos quartos. E aí, faz uma pergunta. Normalmente, o serviço, você contratava semanal, quinzenal, a pessoa que vinha limpar a tua casa? Quinzenal. Quinzenal, aí você já cria um panorama, ok. Uma semana sim, uma semana não. O outro ponto, já sei que ele ficou chateado as outras vezes, que o pessoal não manteve a mesma... Qualidade. Qualidade, tá ok? E aí, dentro disso, é ver se tem cachorro, gato, não. Você tem... Ver se tem criança, se não tem, porque isso tudo influencia. Então, tudo isso no processo, você vai fazendo as perguntas, pra dessa maneira você entregar o teu valor. E eu, como cliente, no caso, porque eu nunca vendi limpeza, mas eu, como cliente, se a pessoa faz essas perguntas, me mostra que ela tá interessada realmente em me servir e me conectar comigo pra poder... E prestar um bom serviço. E prestar um bom serviço. E dentro disso, depois que você faz o mapeamento, aí sim você começa a entregar a solução. Igual na loja de carro, que você começa a mostrar, tem esse carro, tem esse carro, esse carro, aí você mostra pra pessoa. Paulo, eu acredito que a partir da semana que vem a gente já consegue te colocar na agenda, no schedule de limpeza. Eu estou vendo que você é uma pessoa que é preocupada, que eu posso te dizer, na minha experiência, nisso, você já vai conectando. O fato da sua empresa, anota aí. Qual é o fato? Paula, minha empresa já está há três anos atuando no mercado, isso me garante entregar o melhor trabalho. Os meus clientes que já começaram comigo há três anos, continuam comigo. Tem seguro. Tudo isso pra te entregar essa qualidade que você vem buscando. Fato, benefício que está conectado a ele e é aplicado a ele. Não estou falando de um monte de coisa, porque qual o problema de vendedor? Começa a falar um monte de coisa que não está conectado ao cliente. Não adianta eu ficar mostrando um monte de carro que não está conectado à pessoa. Não adianta eu ficar mostrando um monte de casa que não está conectado à pessoa. Eu entendo qual que é a necessidade dele. E aí dentro disso, eu pergunto, né, falo pra ele. Como é que você vê aí a hora que você está apresentando a solução e você vai apresentar o preço? E aí a gente vai pra uma etapa que vem a negociação e muitas vezes aparece alguma objeção. Normalmente as pessoas, elas não compram por alguns motivos. Ela não enxergou a necessidade, não entendeu o valor, ou muitas vezes não é aquele tempo, ou o que eu falo clássico, falta de tempo e falta de dinheiro, né? Então, quanto que você vai conectar o valor pra ele comprar o teu serviço? E aí dentro disso você vai trabalhar como você negocia isso. E é muito importante você lembrar o seguinte, pra ele, às vezes ele fala assim, ah, pra mim acho que eu tenho que pagar 80 dólares. E você fala, imagina, eu não emparei essa casa por menos de 160. Tô estipulando, porque assim, a cabeça do cliente tá de um jeito, a sua tá da outra. Não desvalorize isso no cliente, busque entender. Paulo, pra que eu possa entender um pouco mais, quando você falou que você tinha por hábito pagar esse valor, o que a pessoa te entregava? Quanto tempo ela ficava na tua casa? Faça perguntas, entenda um pouco mais. E aí nessa hora você começa a negociar. Inclusive lembrando que, primeiro você tem que mostrar o teu trabalho. Então aí você negocia, fecha o negócio dizendo assim, ok, vamos combinar o seguinte, nessa primeira limpeza eu vou cobrar tanto. Depois que você vê, você avalia e a gente pensa numa próxima etapa. Então nisso você tá negociando e aí sim você faz o fechamento, né? E aí você parte pro entregar o serviço propriamente dito. E aí